Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e hoje eu vou te contar qual vai ser a nossa leitura principal do projeto Lendo Arte 2021. Graças a Deus, 2021, né gente? Mas o que é o projeto Lendo Arte? Se você chegou agora e não sabe, é um projeto onde cada ano nós fazemos uma leitura coletiva de um livro de arte. Em 2019, foi a vez, quando a gente começou o projeto, de ler o livro de história da arte mais vendido do mundo, o do Combridge. E nesse ano, terminamos agora mesmo de ler o Isso é Arte, do Will Conberts, que foi uma introdução divertida à arte moderna e contemporânea. Se você quer ler algum desses dois livros, tem aí a playlist completinha, material de apoio que vai te ajudar nessa leitura. Mas 2021, nós vamos para outro maravilhoso, um dos eruditos mais importantes do século XX, Julio Carlo Argan, que nasceu em 1909 em Turim e faleceu em Roma em 1992. Ele escreveu muitos e muitos livros, sempre teve uma preocupação com a função didática da arte, tanto que foi professor e ele assim se considerava. Quando ele ia fazer algum discurso numa assembleia de fábrica, ele dizia O Argan, ele foi aluno de um outro mítico, crítico e historiador da arte, o italiano Lionello Venturi, que ficou também famoso quando se negou a prestar o julgamento de fidelidade ao fascismo. Isso fez com que ele perdesse sua cátedra na Universidade de Turim, tivesse que se auto-exilar nos Estados Unidos, depois da guerra e tornasse a Itália. Agora, o seu aluno Argan, que também foi crítico e historiador da arte, o que pouca gente sabe, que ele foi prefeito de Roma entre 1976 e 1979. A história é crítica e o poder não a ama. Se você quiser saber mais sobre o Júlio Carlo Argan, eu escrevi um post lá no nosso site de artes, o arte365.com.br, mas eu também te recomendo fortemente a visita ao site oficial do autor. E entre tantos livros que ele publicou, alguns chegaram ao Brasil pela afinada Cusac Naif, né? Ai, uma pena. Mas tem um texto fundamental, que hoje ele é editado pela Companhia das Letras, e é a nossa leitura de 2021. Essa bíblia, gente. Arte Moderna, do Júlio Carlo Argan. Muita gente, às vezes, fica assustada, né? Porque é pesado também. Mas leva em consideração uma questão. Esse livro tem aproximadamente 750 ilustrações. Ou seja, tenha isso em mente. Mas para evitar que um ou outro nos abandone, mesmo no começo ou no meio da leitura, os nossos encontros vão ser quinzenais e não mais mensais. Isso acho que vai ajudar a gente a manter aí a leitura em dia. E também, essas transmissões ao vivo, onde vocês tiram dúvidas, nós conversamos sobre a leitura, vão ser mais curtas, de uns 30 minutos. E eu já não vou detalhar, sabe, todos os artistas, como eu fiz esse ano, obras. E vou tentar criar mapas mentais dos principais conteúdos que vão aparecendo. Para, assim, fortalecer a assimilação desse conhecimento, sabe? Acho que vai facilitar isso. E como novidade, lá no Instagram do Arte365, eu vou fazer esse trabalho de detalhar algumas obras e artistas. Então, acompanhe por lá também. E por lá, você também vai ter, a cada 15 dias, um quiz, onde você vai poder se autoavaliar. Avaliar a sua própria leitura entre você e você mesmo, né? E onde vai estar esse cronograma? O cronograma eu já coloquei. Gente, fiz um PDF bem bonitinho para vocês, que você pode descarregar lá no site. O link está aqui embaixo. E você verá que faltam os horários. Os horários eu vou publicá-los em janeiro. Porque o nosso primeiro encontro vai ser em fevereiro. E essa leitura vai durar praticamente todo ano. Então, vai tranquilo, porque vai ser fácil. Não vai ser nada complicado você acompanhá-la. E essa leitura não vai ser a única do ano. Em janeiro, nós vamos fazer uma leitura que vai de janeiro a maio. Vai ser uma leitura acessória do Lendo Arte. E é um livro novelado sobre uma história real de uma mulher que teve que batalhar para reaver um quadro familiar roubado pelos nazistas. da Anne-Marie O'Connor, a Dama Dourada. Essa aqui é a versão espanhola, mas claro que tem também uma versão em português. E eu vou publicar amanhã um vídeo onde eu vou detalhar toda essa leitura. Então, se você tiver afim, já sabe, né? Amanhã volta aqui no canal. E me conta aí nos comentários, você gostaria de ver algum livro em especial dentro desse projeto? Também, você vai acompanhar alguma dessas leituras? Me conta tudo aqui na caixa dos comentários. E hoje eu vou te deixando aqui das Canárias com aquele... Beijo enorme no teu coração.